Música Desde setembro não se fala em outra coisa. As turbulências que vinham desde o estouro da bolha do mercado imobiliário americano ganharam força no dia 15 de setembro, depois que o banco americano Lehman Brothers quebrou. A notícia caiu como uma ducha de água fria sobre os investidores. E a reação nas bolsas do mundo todo foi a mesma. Recordes históricos de baixa. No Brasil, a notícia derrubou os números da Bovespa. São 12 índices ao todo, mas o mais importante é o Ibovespa, que reúne as ações das 66 mil... O Ibovespa é responsável por 80% de tudo o que é negociado no mercado de ações. A médio prazo, o que é? É uma fonte de recursos para as empresas. Uma empresa como a Vale, como a Paranapanema, como o Banco do Brasil, o que eles fazem? Eles precisam de recursos dos seus investimentos. Se a bolsa está alta, se o preço das ações está alto, o que acontece? Eles vendem mais ações com essas ações. Eles conseguem vender essas ações a um preço bom, conseguem dinheiro sem perder muita participação na empresa e investem. Mas veja o que aconteceu em apenas um mês. No início de outubro, o Ibovespa, que estava em 49 mil pontos, foi caindo, caindo, até bater a marca dos 35 mil pontos no dia 10. Nos fechamentos seguintes, houve uma pequena recuperação, mas de novo voltou a cair. No acumulado de outubro, a queda foi de mais de 36%. O índice foi criado em 1968 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 1968 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 2019 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 2019 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 2019 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 2019 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. O índice foi criado em 2019 e desde então não sofreu nenhuma modificação. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.